Aqui é o pia, aqui é o pia de atracação das catamarãs, onde leva o povo para fazer o passeio no rio Mudau, aqui é o pia principal, toda essa estrutura, muito bem organizada, tem mantido o pia, aqui nessa localidade, lá mais a frente, os catamarães, ali, os lados das marés, os catamarães, e esse é o famoso rio Mudau, aqui da praia de Mudau, as eólicas, aqui mais ao fundo, lá naquele final de morro lá, após aquele esmorro, está localizada a praia de Baleias, de onde a minha mãe nasceu, e aqui mais um registro, esse ponto turístico maravilhoso, e nessa cidade, tá bom, tá bom.